Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais uma lambança do Flávio Dino. O Flávio Dino está ganhando a competição hoje, quem mais fez lambança hoje foi o Flávio Dino. Ele falou que o Brasil estava aliando sair do Tribunal Penal Internacional por conta de puxar o saco do Lula. Vocês lembram, o Lula criticou o Tribunal Penal Internacional, por quê? Porque não queria prender o Putin, disse que o Putin podia viajar para o Brasil, que não iam prender ele lá. E aí depois, quando o pessoal criticou isso, evidentemente o Brasil é signatário do Tratado de Roma, então seria obrigado a prender o Putin se o Putin viesse aqui ao Brasil. Aí ele se saiu com a desculpa tradicional de socialista que não sabe explicar o problema. Ele falou que não sabia do Tratado Penal Internacional, o que é um absurdo, porque inclusive foi no governo dele que se assinou a emenda à Constituição que colocou o Tratado de Roma, o Tratado do Tribunal Penal Internacional, na nossa Constituição. É matéria constitucional aqui no Brasil a questão do Tribunal Penal Internacional, do Tratado de Roma. Enfim, o que aconteceu? O Flávio Dino, o Lula ficou muito mal nessa, porque todo mundo viu que ele estava mentindo, o Lula mentiu descaradamente, dizendo que não sabia o que era o Tratado Penal Internacional. Ele sempre, é lógico que ele sabe o que é, ele próprio falou que queria recorrer ao TPI no caso da condenação dele, depois falou que ia entrar com uma ação contra o Bolsonaro por genocídio, não sei o que lá. Aquela ideia idiota da esquerda de que Bolsonaro é genocida, sendo que não existe genocídio culposo, genocídio é sempre ativo, é sempre doloso. Então, uma coisa que não faz sentido nenhum, você pode até criticar a gestão de Bolsonaro na pandemia, mas culpar ele pelas mortes, dizer que ele é genocida, é simplesmente uma incoerência jurídica enorme. Mas enfim, eles queriam processar o Bolsonaro no TPI, o TPI não aceitou, eu falei sobre isso na época, eles recusaram esse caso, falaram que olha só, coisa da pandemia é pandemia, não existe genocídio culposo, não tem essa, né? Enfim, o Lula sabe muito bem o que é o TPI, é o que eu falei pra vocês na época, o cara quando fica ecoado, não tem resposta, não sabe o que falar, ele se vem com essa, ah, eu não sabia, foi a mesma coisa na época da Lava Jato, ah, eu tenho um apartamento, um triplex no Guarujá, um sítio, não sei, ah, eu não sabia, não sabia de nada, né? Impressionante, é sempre assim a história do Lula. E aí o Flávio Dino quis ajudar o Lula, acabou lambançando a coisa toda, dizendo que o Brasil ia sair do TPI, como se pudesse fazer isso, eu vou explicar pra vocês, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter, né? Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo ainda acreditar as pessoas, mas eu tô voltando pro Brasil, aliás, deixa eu avisar pra vocês, esse é o último vídeo de hoje, dia 13, amanhã é dia 14, é minha viagem de volta pro Brasil, então vai ter vídeo normal amanhã e coisa e tal, mas pode ser que eu tenha que programar uns vídeos antes, seja uma coisa mais antiga, porque eu não vou ter tempo de fazer os vídeos que eu vou estar viajando, e também eu vou chegar na madrugada do dia 15 lá no Brasil, então pode ser que também eu chegue amanhã muito cansado, os vídeos de depois de amanhã, de sexta-feira, dia 15, podem estar meio desenrolados ainda, mas vai sair tudo, só pode estar um pouco de atraso e coisa e tal, né? Fiquem tranquilos que vai sair tudo. Enfim, eu tô voltando pro Brasil, vou resolver esse negócio do sistema, agradeço a todo mundo que sugere as notícias, e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a lambança foi essa, né? O Lula ficou mal pra caramba e o Flávio Dino, que tá doido na cadeira do STF, ele quer porque quer agradar o Lula, o nosso país virou um país mafioso, aquele país de beijador de anel, né? Quem é mais submisso, quem é mais tenta agradar, quem mais bajula o grande líder, o Lula, é que fica com a vaga do STF. O Flávio Dino quer muito essa vaga, porque ele tá se queimando muito rápido no Ministério da Justiça, ele tá vendo que muito rapidamente ele vai pro saco nesse Ministério da Justiça, então ele quer de todo jeito entrar no STF, né? E além dele, lembra, tem o Pacheco e tem o Bessias, tá uma disputa grande por essa última vaga, né? E inclusive tem esse problema, depois que preencher essa vaga, o Lula não vai ter mais vaga, não. Vamos ver como é que vai ser isso depois dessa última vaga pro STF aí no governo Lula, né? Enfim, o Flávio Dino querendo ajudar o Lula disse que o Brasil avalia sair do Tribunal Penal Internacional pra poder receber o Putin. É, não, vamos sair do Tribunal Penal Internacional. Olha só que absurdo isso, né? Primeiro que ele falou que era questão, o pessoal do Ministério das Relações Interiores estava avaliando isso e coisa e tal, só porque quer receber um ditador aqui no Brasil, querem receber um genocida de verdade, no caso do Putin é um genocida de verdade, porque o Putin de propósito mandou matar ucranianos, é muito diferente do caso do Bolsonaro, completamente diferente. Então, no caso do Putin, um real genocida, o Lula quer receber ele aqui, quer receber com todas as honras, amigo e coisa e tal, um absurdo isso. O Brasil quer sair do Tribunal Penal Internacional por conta disso. Um absurdo completo, até porque toda essa ideia do Tribunal Penal Internacional surgiu de iniciativas brasileiras lá na Corte de Haia. Pra quem não sabe, o Oswaldo Aranha, que era um grande diplomata brasileiro, que estava na origem da criação da Corte de Haia, da ONU, dos tribunais da ONU, essa ideia toda surgiu dele, e justamente agora, Lula, nós vamos sair porque a gente quer receber o Putin. Olha só o cúmulo da história aqui. Veja, eu falo pra vocês, eu como libertário, acho que essas cortes internacionais, esse tipo de coisa, não sei se tem tanta validade no final das contas. A minha visão é que o Putin está sendo punido pela única força realmente capaz de punir ele, que é a força física, é o exército, é armas. Ele vai acabar caindo justamente pela derrota da Rússia nessa guerra. Mas não tenha dúvida, chega a ser uma coisa hipócrita, uma coisa totalmente contrária à diplomacia brasileira, o que quer fazer o Lula. Pra receber um genocida aqui no Brasil, o cara quer abandonar décadas e décadas de diplomacia brasileira bem construída, bem avaliada, com um direcionamento certo. Enfim, essa é a história. E, felizmente, no final das contas, ele nem pode fazer isso, porque não dá pra sair de um tratado só com a denúncia desse tratado pelo presidente, pelo governo. Também tem que passar pelo Congresso isso. E mais do que isso, no caso do Tribunal Penal Internacional, teria que ser feita uma mudança na Constituição. Olha aqui, artigo 5º da Constituição, lembra que é aquele artigo que enumera os seus direitos e coisa e tal? Tem aqui, parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, o TPI está na Constituição brasileira. E olha só o mais engraçado. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Olha só, da época do Lula. O Lula era o presidente quando isso foi incluso na Constituição. É importante notar que Emenda Constitucional não é a matéria do presidente. É feito exclusivamente pelo Congresso. Então, o Congresso que votou isso daqui, criou essa Emenda Constitucional, incluiu o TPI na Constituição. Mas, da mesma forma, se ele quisesse mudar isso, ele teria que ter uma nova Emenda Constitucional. E, ainda mais, ainda tem um obstáculo aqui, porque é entendimento do Supremo Tribunal Federal que qualquer coisa do artigo 5º, que é o artigo dos direitos aqui, não pode ser alterado. Você não pode tirar nenhum direito do Brasil. Isso tem aqui, se você for no artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, ou seja, mediante Emenda Constitucional. Aqui, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes. E, item 4, os direitos e garantias individuais. Isso daqui, os direitos e garantias individuais, é o artigo 5º da Constituição. Então, você não pode tirar coisas do artigo 5º da Constituição. Você pode dar mais direitos, mas você não pode retirar direitos do artigo 5º. Então, mesmo que, por hipótese, vamos supor, o Lula comprou os deputados tudo, fez uma emenda constitucional para retirar o Tribunal Penal Internacional, ele não poderia sair de lá, porque ele está no artigo 5º, não pode sair nada do artigo 5º da Constituição brasileira. Bom, é lógico, você pode perguntar depois. Ah, mas e se o STF quiser também ajudar o Lula, puxar o saco do Lula e coisa e tal? É, bom, aí a gente já não sabe, né? Até porque o STF, hoje em dia, virou uma caixinha de surpresas, não se sabe para que lado que vai, direito, já acabou ali, não tem mais nada de direito ali, é só política, né? Enfim, então, essa é a lorota do Dino, né? Aqui, o ministro da Justiça provavelmente quis lustrar o ego do chefe, exatamente, quer ajudar o Lula, quer tirar o Lula da enrascada, quer trazer para ele o problema do Tribunal Penal Internacional, porque quer que o Lula indique ele para o STF, ele quer mostrar para o Lula que ele puxa muito o saco do Lula, Lula, estou aqui puxando o seu saco com todo o empenho, é só você falar, quer que eu puxe mais, quer que eu puxe para a esquerda, quer que eu puxe para a direita, eu puxo, não tem problema, né? Isso é o que a gente se tornou, o Estado brasileiro, é bom, sempre foi, na verdade, né? Mas, enfim, virou uma máfia em que o pessoal agora pede, tudo que se interessa é puxar o saco do chefe lá do governo brasileiro, né? E ele ainda foi mais, ainda falou mais, olha aqui, ainda disse aqui, Dino disse que o cumprimento de mandato de prisão contra Vladimir Putin seria decisão de natureza política, não, não é não, é decisão jurídica, se o Putin botar o pé no Brasil, o Ministério da Justiça é obrigado a prender ele, isso está no tratado lá de Roma, no Tribunal Penal Internacional, não tem nada de decisão política nessa história, não. Mais uma vez, o que o Dino está fazendo aqui? Dando aquela lustrada nas bolas do Lula, lustrando com muita força, com toda vontade, com todo vigor, para ver se agrada o chefe, né? Eu estou achando que o Flávio Dino está meio que se sentindo escamoteado dessa história, ele está vendo que está perdendo essa vaga para o STF, ele está dando uma correria para puxar o saco do Lula, que está impressionante, realmente, né? E depois que ele fez essa lambança toda, aí alguém deve ter dado o toque para ele, olha só, o Lula já desistiu dessa coisa toda, porque viu que não tem mesmo como mudar. Aí ele voltou agora e falou, não, não há nenhuma proposta para o Brasil sair do TPI. Depois de falar isso tudo, ele voltou atrás e disse que, não, realmente não tem nada a ver sair do TPI, coisa e tal. É, Flávio Dino, eu acho que o seu puxação de saco não está dando muito certo, não. A emenda ficou pior do que o soneto, né? O que o pessoal fala por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.